A Prefeitura de Davinópolis não para. São obras e ações nos quatro cantos da cidade. E nesta quinta-feira, dia 9, você está convidado para a nossa live de inauguração. A Prefeitura vai inaugurar o Ginásio Polo Esportivo Infantiego Eagle, obra que beneficiará toda a rede pública de ensino, em especial a Escola Donatilha Macedo, que também será entregue reformada e com salas climatizadas, obras que vão trazer mais qualidade para a educação de nossos alunos. E a live de inauguração não para por aí. Será dado em isso a quarta fase de bloqueteamento de ruas, iniciado pela Rua João Macedo, no bairro Santa Lúcia. E para valorizar ainda mais nosso esporte, o Estádio Municipal Bentão terá sua reforma iniciada. Uma grande obra que revitalizará todo o complexo, com gramado novinho, alambrado e iluminação. Live de inauguração, Prefeitura de Davinópolis, trabalhando com seriedade.